Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Algo que eu não costumo fazer, mas vai ser necessário, porque essa véspera de jogo contra o São Paulo tá acontecendo muita coisa. Primeiro de tudo, eu queria pedir desculpa pra vocês, que no vídeo da 1h da tarde, eu acabei não apurando direito, enfim, o Maestrani tava pra ir pra campo junto com os outros jogadores nesse treino que antecedia o jogo contra o São Paulo, então eu já assumi ali que o Maestrani jogaria contra o São Paulo. Existia uma confiança muito grande no retorno, mas acaba que o Maestrani vai ficar mais um jogo de foda. Então, esquece o vídeo que foi postado a 1h da tarde, peço perdão. Na próxima vez eu vou ficar mais atento e esperar a lista de relacionados sair, tá bom? Prometo, ensinamento aqui pra mim, peço desculpas do fundo do coração. Maestrani fora, Nicão fora, Felipinho fora, enfim, aquela série de desfalques. Ela permanece. Primeiro ponto do vídeo é esse, Maestrani não enfrenta o São Paulo. O Pablo vai ser o atacante titular. Então, primeira parte do vídeo foi. Segunda parte do vídeo. Agora a gente vai entrar nos temas centrais aqui do nosso conteúdo. Vou pedir pra você deixar like, se inscrever no canal. Dá pra dizer que nesse momento o Alex Santana é mais jogador do Corinthians do que jogador do Atlético. Informação do pessoal da UOL. Eu fui confirmar a informação. E o pessoal que já sabia desse interesse do Corinthians na última janela, não é um interesse de agora. Eles já dão basicamente como certo a saída do Alex Santana. O próprio jogador já entendeu que ele tá mais fora do Atlético do que dentro do Atlético. Não que o jogador queira sair, mas a negociação ela caminha pra esse lado. Dentro do Atlético também já não fazem muito mais questão da permanência do Alex Santana, que hoje ganha um salário alto por parte do Atlético. E o que eu ouvi de pessoas do clube? O Alex é um jogador muito bem quisto pelo grupo. É um jogador bom de grupo. Mas o Alex Santana acabou sendo uma decepção pra muita gente com algumas posturas, com alguns comportamentos. Tem muita gente que se incomoda com o dia a dia do Alex Santana. Alex Santana vai pro Corinthians. O Atlético deve ser recompensado, já que o Atlético fez um investimento considerável. Uma das poucas contratações da história do clube que ultrapassou ali o valor de 10 milhões de reais. Mas o Alex Santana deve pegar o barco e isso de alguma maneira faz parte de mais um processo de reformulação que o Atlético vem vivendo. Dá pra dizer que a cada janela que chega, um pedacinho dessa reformulação vem acontecendo. E acho que o Alex Santana era um dos nomes que realmente deveriam sair. O Alex Santana era um dos nomes que realmente deveriam deixar o clube. Já fiz um vídeo há pouco tempo bem contundente, demonstrando minha opinião sobre o Alex Santana. Mas é o famoso não tem mais clima, né? É o famoso jogador que pra reconquistar o espaço que ele acabou perdendo nos últimos meses, seria muito difícil. Ainda mais com o futebol que o Alex Santana vem jogando hoje, vai pro Corinthians. Não vou meter aquele discurso de boa sorte pro Alex Santana no Corinthians. Um jogador que eu acho que teve mais maus momentos do que bons momentos com a camisa do Atlético. Acho que o que fica de mais relevante é o gol na semifinal da Libertadores contra o Palmeiras. Mas, de qualquer forma, é uma tranquilidade, na minha visão, a gente não ter mais o Alex Santana no grupo. Um jogador que, em questão de postura, tá longe de ser um bom exemplo. Em questão de impacto técnico, tá longe de ser um jogador que traz algo relevante ali pro elenco do Atlético. E eu espero que a diretoria do Atlético se movimente pra tentar contratar mais jogadores pra essa posição, porque existe uma necessidade, não só na zaga, não só na ponta, mas também pra preencher essa vaga do Alex Santana, pra preencher essa vaga de volante do Atlético, porque, assim, eu acho que Eric, Filipinho, Fernandinho, aí o Gabriel apenas não é o suficiente. Nem que o Atlético tenha que olhar pra base, tenha que olhar pro Riquelme, tenha que olhar pra outros jogadores ali e tentar encontrar soluções na base do clube, porque parece agora que a porta da base, ela tá aberta direta pro profissional. A gente viu o Emerson no último jogo, tem o Léo Link, o Julimar, ganhando espaço inimaginável em outros momentos da temporada. E agora a gente vai falar também sobre base, porque se tem um homem problema, que já não é mais garoto, indo embora do Atlético, tem outro retornando depois de ter sido afastado por indisciplina, o atacante Renan Viana, ele está de volta, foi relacionado pro jogo contra a equipe do São Paulo. Eu acredito que muito pelo fato da gente não contar com o Maestriani e pensando em características, né? O Renan é um jogador mais físico, o Renan é um jogador mais de área, o Renan é um jogador mais trombador do que Lucas Diorio e do que Pablo, então o técnico Juca tentou encontrar uma solução dentro do clube. E o que eu posso dizer pra vocês é, primeiro, o Juca já trabalhou com o Renan Viana. No melhor momento do Renan Viana no Atlético, foi junto ao Juca. Então, se tem alguém que, primeiro, pode botar o Renan Viana na ordem, no juízo, esse alguém é o Juca, porque eu sei que a relação dos dois acaba sendo muito próxima a uma relação de muita confiança. E outra, o Juca sabe como utilizar o Renan Viana. O Juca sabe como utilizar as ferramentas que o Renan Viana tem. E eu vou te dizer, é um atacante de boas soluções, sim. Apesar do histórico de indisciplina, eu acho que é um atacante que pode ser mais um favorecido com essa nova, podemos dizer assim, com essa nova abertura que a base tá tendo ao profissional, de jogadores recebendo oportunidade, de jogadores recebendo não só a ida pro jogo, né, mas a minutagem pra entrar no jogo e tentar ajudar o Atlético. Então, as características do Renan Viana, se o torcedor do Atlético não lembra, primeiro de tudo, o jogador que sabe usar muito bem o corpo, sabe usar muito bem o corpo pra dar uma casquinha, sabe usar muito bem o corpo pra girar em cima do zagueiro, sabe usar muito bem o corpo pra se impor em relação à defesa adversária. E eu acho que isso é um ponto muito importante, porque a gente tá falando de um jogador que traz uma característica diferente ali pro ataque do Atlético, principalmente levando em consideração que os jogadores da base do Atlético, eles não vêm fisicamente preparados. O Renan, o Emerson, eu acho que a história já é outra. São jogadores mais prontos fisicamente. E um jogador tecnicamente bom, assim. O Renan Viana, tecnicamente, sabe encontrar soluções com bons passes, sabe encontrar soluções com bons diálogos ali com os companheiros que vêm de trás, sabe encontrar boas soluções pra estar sempre numa condição de finalização. Eu ouso dizer que dentro da área, o Renan Viana tem até mais ferramentas do que o Maestrani. O Maestrani tem um faro de gol acima do normal, mas pra se colocar numa condição de finalização, se o Renan Viana conseguir botar no profissional tudo que ele conseguiu naquela reta final ali de categorias de base, antes da lesão principalmente, onde ele fez o olho da comissão técnica principal do Atlético brilhar, eu acho que pode ser mais uma boa solução. Pra ser uma alternativa ali, né? Quando eu falo solução é, ah, 30 do segundo tempo, você precisa de um atacante pra segurar a bola. 30 do segundo tempo, você precisa de um gol, alguém pra povoar a sua área, acho que o Renan Viana é uma peça utilizável ao natural, assim, podemos dizer. Então, se tem alguém metendo o pé, tem outros voltando, e acho que dá pra dizer que o elenco do Atlético, ele vai traçando um perfil muito jovem pra reta final da temporada. O elenco do Atlético vai traçando um perfil de mais jogadores da base do que jogadores que necessariamente não estão rendendo tanto aqui, ou não estão mostrando tanto a vontade de estar aqui. Se tem gente que quer vestir a camisa do Atlético, eu não tenho a menor dúvida que é proveniente das categorias de base. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Tchau. Tchau.